Pelo menos cinco pessoas terão que fazer transplantes de fígado depois de usar o chamado kit Covid, que contém remédios como cloroquina e ivermectina, sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e com efeitos colaterais para a saúde. Um dos pacientes na fila de espera por um transplante de fígado mora no interior de São Paulo e tem 50 anos. O homem está sendo acompanhado por médicos do Hospital de Clínicas da Unicamp. Três mortes podem ter ocorrido depois que pacientes desenvolveram hepatite medicamentosa após o uso de remédios do chamado kit Covid. O uso desses medicamentos continua sendo criticado por cientistas em todo o mundo. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro defende o uso do que agora chama de tratamento precoce. Ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente do Conselho Federal de Medicina cogitou investigar médicos que prescreverem o kit Covid como cura da doença. Mas ao Jornal da Cultura, o vice-presidente da instituição deixou claro que os profissionais têm autonomia para adotar os medicamentos. O Conselho Federal de Medicina defende a segurança dos pacientes, mas também defende a autonomia do médico e de seu paciente devidamente informado e esclarecido. mas também defende a segurança dos pacientes. O Conselho Federal de Medicina defende a segurança dos pacientes.